Bom, viemos aqui no shopping, na loja da Apple O Isma conseguiu fazer a compra dos dois aparelhos Olha a fila que tá aqui, não dá pra entrar na loja Só quem agendou pode chegar e entrar Vamos ver É, agora eu acho que é a hora do vamos ver se vai dar certo mesmo E aí, deu certo lá? Deu certo, cara Processo simplesinho, você compra pela internet Agenda em qual lugar você vai tirar, né? Vem aqui, dá pra tirar aqui no Millennia ou lá no Florida Mall Dá umas, uma hora mais ou menos Eles te mandam um e-mail falando que você pode vir e pegar Aí chega aqui, ó Tem essa fila ali, ó Pick Up Express Você vai ali Eu fui atendido em dois minutos, mano Entrei lá, o cara já falou Pegou, já tava com o meu nome Na caixa Beleza, entregou e falou, seja feliz Bom, agora vamos abrir a caixa e mostrar pro pessoal, né? O que tem aí Aí, ó Consegui entrar aqui na Apple Que a minha esposa veio comprar uma pulseira Aproveitei O Isma entrou ali e acabou não conseguindo gravar nada Mas, ó Só pra vocês verem, ó O atendimento é pessoal Você tem que comprar na internet Chega aqui E faz a retirada do produto Aí, ó Chegamos aqui na nossa humilde residência O Isma vai abrir aí o pacote Mostra aí pra nós o que você comprou aí Ah, era do descarregador É o que deu Foi o que o dinheiro deu, né? Mano, dois carregador Quem que compra dois carregador? É quem compra dois celulares Dois celulares, cara? É porque isso não tem duas orelhas Ai, que caceta Alô? Oi, alô? O que o celular que você comprou aí? Comprei um iPhone 4 4? É Tá vendendo ainda? Pra mim, não tinha Mostra aí o 4 aí pra galera É tão velho que a caixinha nem fala qual que é Só fala que é um iPhone Olha, tá fina essa caixinha aí Ah, já sei porque tá fina E por que que tá isso aqui, né? Parabéns, iPhone É um chinelo havaiano, né? Um telefone, né? Tá graúdo isso aí É maior do que a gente pensou, né? É uma chinela? É, né? Comparação com esse, ó É, mais ou menos, né? É meio chinela, né? Quer vender? Podemos negociar Com preço que você pagou aqui, eu compro Aí, ó Já tem a estagiária aqui Galera, ó Tá querendo comprar aí, ó Vixe, olha lá Já tem que subir o preço, pô Já tem dois interessados em dois segundos Abriu concorrência aqui, ó Estagiária Número um aqui Já tá querendo no celular, já Ó, mas é Aí, ó Galera, isso aqui não vem Vem só esse fio aqui, ó Tá vendo? Agora você tem que comprar separado o carregadorzinho E esse fio aí não é o carregador? Ah, é Não, é o que vai do... É esse aqui, ó É o que vai do aparelho para... Pro carregador Ah, caramba Você tem que comprar só a tomadinha, então? É, não vem a tomadinha Aquila vida, eu não sabia disso É Eu achei que não via nem o fio, não vinha É, eu acho que a Apple pisou na bola, né? E é só isso a caixinha? É, aí tem aqui, ó Vem isso aí Aqui vem o... O famoso... Que não serve para nada Adesivinho Ninguém nunca usa E o tira-chip que todo mundo perde É isso aí O garoto menino iPhone agora Ele tem dois, galera A partir de agora ele vai filmar para caceta Podem cobrar ele E aí? Manda um abraço para a galera, hein? Um abraço para todo mundo E comprem iPhones Aí, ó Olha o contraste do canal Esse aqui é o meu iPhone Veinho Eu tinha o 7 que eu perdi lá na praia O link está aqui embaixo Não, aquele era o 6S Esse é o 7, ó Mas está zoado, ó Aí o Isma me indicou lá na 5 Below 5 doleta, ó Enquanto ele compra dois iPhones Bonitinho Com carregador Ele vai trocar a película para mim, né? Ó Está zoada a película Aproveita lá Vamos ensinar a galera a trocar a película Ó Estamos com a ajuda da estagiária 1 E a estagiária 2 Aqui, ó Participando do vídeo pela primeira vez E aproveitando elas tem o canal Gigi e Mari Como que está o canal? Está bombando ou não? Acho que sim Fala aí para o pessoal Entrar lá, se inscrever também Entra lá e se inscreva, pessoal Isso aí Enquanto isso ela está Querendo tirar a película aqui Vamos ver se ela vai conseguir Faz tantos anos que está aí Que não vai sair É, realmente faz tempo O celularzinho é trabalhador É mais velho que eu É exagero Vamos ver ela destruindo aqui a película Nossa, a película era boa Gastei mó grana nela Fala tchau para ela Tchau, película Nossa, moeu a película Tadinha Vamos pôr uma nova, né O telefone durou agora mais 20 anos Parece vidro Nossa, tem paninho úmido É, ele manja Trabalhador das películas Bom, o primeiro passo é esse O passo é a película Ele vem em todo o kit completo Cinco doleta Vinte e cinco reais Convertendo Sei lá, deve ser adesivo E aí, você limpou lá E agora o que você vai fazer? Então aí tem que pegar essa aqui Que é a película nova Tirar aqui, ó Tá vendo? É E colar Só que essa aqui Eu vou Eles mandam esses adesivinhos aqui, ó Pra fazer o Paranáui aqui Peraí É, eu fiz bem terceirizar, pessoal Dá um Bela de um trampinho aqui, ó Mas vem o kit completo Limpa a tela Já vem aquela espátula ali Pra tirar A bolha E vem as marcações aqui, ó Vamos ver essa montagem Como que vai ficar É, agora eu acho que é a hora Vamos ver Se vai dar certo mesmo Ainda bem que ele já fez isso várias vezes, né? Ou é a primeira? Agora ele tem que trabalhar rápido Pra sair a bolha Pra nunca ter bolha Porque se não Lascou Então vamos ver Três Vamos lá. E aí, ó, trabalho finalizado, acho que dá pro gasto, gastei cinco doleta, troquei aqui, ó, o visor, mas é isso aí, ó, sete aqui, mas eu tô de olho mesmo nesse aqui, ó, o cara tem dois, meu, aqui, eu vou é negociar esse negócio agora, eu vou roubar um pra mim, não tem jeito. Não, eu vou roubar primeiro. A estagiária tá querendo, acho que ela tem preferência, né, mas eu vou dar o golpe nela. Aí, galera, só pra complementar aqui o carregador, que é o que mais se fala nisso, né, ó, ele é o cabinho, a entrada dele, essa ponta aqui é normal, mas essa outra que vem com o iPhone, ela não funciona. Então, a gente tem que comprar isso daqui, que custa 20 dólares, só isso aqui, ó. Então, a gente tem que comprar pra poder pôr aqui e poder carregar. Porém, o cabo antigo ainda tá funcionando, né, então, vê aí, cada um o que quer fazer. No nosso caso aqui, compramos, compramos não, né, o Isma, que é o cara dos dois iPhone, comprou, e agora ele tá com os cabos. Mas os caras são fogo, né? Tá certinho, galera, ó, que legal? Aqui, galera, é um parque público. Então, acho que dá pro gasto, eu gastei 5 doleta.